Batwoman, 5º episódio da 3ª temporada, episódio titulado A Lesson From Professor Pig ou, numa produção livre, seria Uma Lição do Professor Porco e você confere o review do Nerd Se Quiser logo após a vinheta Inscreva-se no Nerd Se Quiser Tá legal, Homem-Aranha Fala meus guais, o Nível Forando aqui e vocês estão assistindo ao Nerd Se Quiser Antes de começarmos aí a falar sobre esse 5º episódio da 3ª temporada de Batwoman eu gostaria de pedir a vocês que deixem seu like que a gente se empolga aqui acompanhando o vídeo do canal e acaba esquecendo de deixar esse bendito like o like é importantíssimo, valeu? Tô contando com todos vocês e é de graça, deixa esse like aí e se é a sua primeira vez aqui no Nerd Se Quiser, pensa em se inscrever pois aqui tem vídeos assim quase todos os dias há mais de 6 anos que eu sempre trago aqui vídeo de review dos episódios das séries que eu acompanho vídeo de review dos filmes que eu assisto, reação e comentários a trailers e centenas de outros vídeos de conteúdos nerdísticos se vocês gostam desse tipo de vídeo, o que vocês estão esperando? se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações para vocês serem avisados toda vez e ver um vídeo novo aqui no Nerd Se Quiser assim vocês não vão perder nada, vão estar sempre por dentro de tudo que rola no mundo nerd se vocês já se inscreveram, ativarem o sininho e deixarem o seu like então vamos para o vídeo meus amigos, o que eu estou mais gostando aí nessa temporada de Bate o Homem é que realmente como eles estão amarrando bem toda a trama porque nessa inclusive nós tivemos aí algo que remitia para a primeira temporada lá os primeiros episódios da primeira temporada de Bate o Homem e o episódio começou já com a Alice lá como colega de quarto da Sophie assistindo lá um filme de terror quando ela escutou um barulho né alguém estava na sacada então ela se prepara para poder ver quem era né a Alice já pega umas garrafas e tal aí ela disse o filho da conta mas você bebeu meu vinho? eu estava aguardando esse para esse vinho ela disse assim ó não, não estava o seu nome aqui não aí a sua fala mas pô a casa é minha, pô tudo que tem aqui é meu pô aí ela disse quando vai chegar a abrir a cortina para ver era a Bate o Homem que estava ali na sacada a Ryan ela foi ali chamar justamente a Alice né porque surgiu um caso novo aí e elas tem que investigar ordens porra da Montoya e quando eles chegam lá as duas né encontra lá por um cara que está preso né morto né e preso lá por uma parece que é o chicote da mulher gato inclusive eles até comentam sobre isso né a Alice diz mas pô será que pô ah pô esse é o a Alice diz o chicote ah da mulher gato ah então isso é mais fácil então pô então eu já encontrei a prova aí a a Bate o Homem diz que pô que não que o chicote da mulher gato né a a mulher gato tinha pego na tecnologia da Bate-caverna e pô e impregnou isso né no chicote e fez o chicote ficar destrutivo e esse chicote que estava ali amarrado por esse cara morto né e ele tava parecia que tinha sido cortado um pouco com faca e tudo então não tinha não era o mesmo chicote na One Enterprise né a Ryan ta ali falando um pouco com os investidores e dizendo que realmente esteve um problema o Luke até diz que as ações caem em 53% e que a empresa está no vermelho pela primeira vez mas o que que você vai fazer isso ela falou assim não pô eu vou dar um jeito assim aí o Luke mas quando aí quando entra a Mary dizendo que tinha um convite lá pro jantar da Jaida né pra Ryan né ela falou assim pô mas você nem avisou isso pô eu acho que era pra ter jogado no lixo que a Alice encontrou por ligações da luva negra né essa sociedade aí com a Getúria Industries né que é a empresa da Jaida Debt então ela tinha que ir lá a Mary inclusive ela pô dá uma uma pigarreada né e tal aí começa a tomar o pô um copo d'água inteiro né alguma coisa já está agindo na Mary né depois que ela passou aquela noite lá no parque de God a Sophie que vai junto com a Ryan né como par dela né lá no jantar e a Sophie ainda fala pra Alice que a Montoya falou pra pô dela ir lá no escritório né que a Montoya ia falar com ela então chegam a Ryan e a Sophie lá na casa da mansão aí da Jaida né para o jantar o Modão Moaza recebe e diz que logo a Madame Jaida descerá para atendê-las né ela fica meio cabreira né porque esse mansãozão alguma coisa aí tem que ter alguma coisa aí alguma qual o motivo desse descanha desse jantar né que a Jaida marcou né então ela tem que investigar ainda mais a Sophie quer né botar as disputas lá pra poder ver se acha provas que incriminem a Jaida no rosto do congelamento da irmã dela a Sophie inclusive se apresenta pra Jaida como namorada pô da Ryan e aí a Jaida pede o Mordomo que ela avise ao chefe né que tem mais pessoas pra jantar o Mordomo avisa pro chefe né e o chefe fala opa claro quanto mais melhor né e aí o chefe começa ali a a falar com o porco o leitão ali que tá assado né cara aí ele pega ali um cutelo corta a cabeça pô do leitão né e aí diz que é hora do professor ensinar a guinchar né como o porco faz né aí comecei a ligar pô o nome a pessoa né esse personagem aí pô o professor porco né eu tinha visto esse mesmo personagem lá na série Gotham então agora aparece aqui novamente esse personagem aí pô o cara é muito louco mesmo na série Gotham realmente ele tinha problemas com a Wayne Enterprise mas aqui já na série da Batwoman o problema dele é com a Jaida né então por isso que ele tava ali pô como chefe ali aí a senhora vai se desenrolar mais ainda a Raya conta ali como ela e a Sophie se conhecer pra Jaida né mas no caso incrível isso é que eles não combinaram mas acabaram que uma acabou dando respostas que complementavam a outra né e parecia que realmente elas tinham um relacionamento Sophie aproveita né a deixa pra poder pedir pra ir no banheiro né e é o momento que ela vai subir lá pô né no escritório da Jaida pra poder colocar lá uma disputa a Raya quer saber o porquê né desse jantar o porquê que ela tá ali então aí a Jaida fala pô foi muito claro que não disse pra você ficar longe dos meus negócios a você tudo é mas eu estou pode ficar tranquila contra isso ela falou assim é mesmo mas o que que tá acontecendo entre você e o Marcos ela diz né que viu as fotos né do lado da do episódio anterior né quando ela teve aquela conferência lá que aí tirou foto junto com o Marcos e tudo então a Jaida pode ter alguma coisa ali né junto com eles ali alguma coisa alguma parada acontecendo aí nesse desatomamento o Marcos chega na casa né aí diz que pô um jantar de família pô ninguém me avisou ele chega todo né pô é sarcástico né e a gente vê porque a Sophie conseguiu encontrar o escritório da Jaida então ela já começa a falar com o Ruth ela vai de caverna pra poder ver se ela acha algum um ponto onde colocar a escuta lá ela consegue instalar o Luke vê que realmente tá funcionando né e tal então aí ela começa a investigar ali algumas coisas ali em cima da mesa aí o Luke não não sai daí sai daí tem que sair rápido mas aí o sonho cortou sabe cortou a conexão a Sophie vai e mexe lá pôr num porta-retrato né aí tira lá pôr uma foto aí que era da Jaida com o filho dela mais novo né com o Marcos só que ela puxa a foto assim tava dobrado né tinha a foto do pai do Marcos ali né parece que não foi só a Raya que foi cortada a família mas aí ela pega fecha tudo de novo ali rapidinho e tal tira uma foto né que ia mandar pro Luke pra poder o Luke investigar e aí é no exato momento quando a transmissão corta né mas aí ele tenta falar com a Sophie não consegue a Sophie vai fecha tudo ali rapidinho bota o retrato no lugar e ela vai saindo e dá de cara com a Jaida a Jaida pô lá o Farber é lá do primeiro andar a Sophie foi uma casa muito grande né fiquei perdida tudo bem vamos o jantar está pronto o Marcos ele fala com a Raya né porque qual é o lance que está acontecendo né porque essa pessoa quer tinha uma parceria entre ela e ele né mas aí agora a Poplar está viajando com a Jaida aí ela diz que não que não sabe mas aqui a Jaida já sabia dessa parceria aí né e que por ela tá querendo mesmo investigar mais sobre isso quer saber mais sobre isso o Marcos fica boladão né Alice fala com a Montoya né sobre o lance pô do chicote da mulher gata né porque não era o chicote original ou seja então essa peça ainda tá né perdida ali por bota né a gente tem que achar mas aí a Montoya dá lá vários arquivos pra Alice né pra usar a mente doentia dela por investigar ali um potencial próximo alvo ela vai procurando ali por entre os arquivos e tal aí tem uma tal de Magpie mas aí por não é impossível muitas joias da vítima aí tem uma tal de Sally Gaynor também não conhecido como chicote né essa por seria um potencial bom mas o chicote tipo de coro era falso né e como a pessoa era negócio de tinha negócio de defesa dos animais então diz que não podia ser realmente essa essa que ele estava procurando postou uma ficha ali também da Thalia Algu né pô da filha pô do Ras Algu né mas também ela não era importante até que ela achou ali uma uma ficha que poderia ser mais provável né que era de uma pessoa manipuladora obsessiva traíra aí a Montoya quem era ela aí a Alice fala você aí pergunta qual é a obsessão dela com a era venenosa né a Montoya tenta saber o que ela está falando né e aí ela explica né seus arquivos sobre os outros são tão anêmicos tem poucas coisas mas sei esse aqui da Pan Isley que é o nome da era venenosa né tem muitas coisas ali né boas entrevistas fichas técnicas detalhadas uma avaliação psicológica confidencial e aí a Montoya abre o jogo né diz que pô na época do colégio né que estava estudando lá para levar a polícia aí ela conheceu essa Pan Isley né que estudava botânica né e tal aí pô né eles se apaixonaram e tiveram um carro no jantar lá pô né com aquela situação que era sendo constrangedor né todo mundo por meio em silêncio né a namorada do a namorada acompanhante né do Marcos né fala aqui o que que está acontecendo ali né aí ela fala se você me permite né aí fala para o Ryan você é a filha perdida que apareceu agora né e está se atando ao Marcos né e isso é ruim para Jaida porque ele tem uma relação com o dependente da mãe e agora para ela ver você como ameaça o Marcos até diz que isso aí é a dissertação da Zoe né sobre moderna dinâmica de familiares a dissertação dela aí o chefe chega lá e recebe um vinho para a galera e tal Jaida até diz que ele voou de metrópole pra estrolar exclusivamente para poder fazer esse jantar e tudo aí quando a Zoe pô vai no banheiro né pede para ir no banheiro o Marcos ainda levanta porra leve dizendo que é a irmã traíra né ela falou assim pô irmã traíra não foi eu que que orquestrei esse jantar não foi a Jaida aí a Jaida pô levanta ali né a mulher dizendo que ela sabe que a namorada dela estava lá pô no escritório né o que ela estava fazendo lá o que ela estava procurando lá a Ryan diz que pô agradece a Jaida né por ela ter desistido dela que ela não ficou com os mordomos com as mansões e tantas coisas de valor mas ela conseguiu um lar ela conseguiu amor ela conseguiu ter uma mãe de verdade a Jaida fica até meio assim né desconfortável né e aí nós vemos a Zoe no banheiro ela começa sentindo alguma coisa né tipo uma certa paralisia né que ela não consegue sentir nada ela tenta até abrir a torneira pô da pia mas não consegue né e tal aí começa a ficar se tremendo né e tal aí quando ela olha assim pô aí tá lá o professor porco né com a cabeça de porco na cara e tal com o telo porra ele mata a Zoe mano o Marcos porco faz um discurso lá e tal aí diz que é pro negócio de a lealdade não sei o que mas aí de repente começa todo mundo a sentir os sintomas né da paralisia aí chega o professor porco falando que é só um pouco de é paralisia né aí eu disse pra Jaida você não é uma mulher fácil de pegar sozinha eu tive que te convencer que eu era realeza para entrar no reino ele perguntou se não se lembra de mim senhora Jaida ela não tem ideia de quem você seja aí pô despede tantas pessoas que nem se lembra deles Lázaro Valentim era o chefe né ela era o chefe no escritório dela até ela se despedir ele e aí com isso pô ele acabou tendo problemas em casa pô perdeu a família né perdeu o emprego né então agora pô ele quer vingança contra a porra Jaida né mas é ele falou pra que ia fazer picadinho pô dos filhos dela ali só que aí pô né a Ryan ainda tava né ativa ela pega uma faca e enfia na perna do cara pô né torce a faca ali e aí começa a pô levantar geral pra poder chegar e eles conseguirem fugir dali a Sophie né todos eles ajudam né todos eles se ajudam na verdade vão subindo lá pro quarto da Jaida né que parece que ela tem dentro do quarto dentro do escritório dela tem o quarto do pânico a Ryan confirma que a Zoe tá morta né pô e aí quando eles conseguem com todo custo né vão subindo na escada e tudo aí o porco ainda segura nas pernas da Sophie né a Ryan vem com uma parada por debaixo da cabeça dele pô ele já cai pela escada né elas conseguem entrar no quarto do pânico e o cara fica lá pô do lado de fora né falando pô eu vou bufar eu vou assoprar sua casa eu vou queimar o cara falando que nem o lobo mau dos três porquinhos né a Ryan fala pra Geraldo que a Zoe está morta né e eles estão tentando entender o que que tá acontecendo né porque que esse cara tá aterrorizando todos eles ali aí de repente pô o Marcos começa a ter um troço ali né ele começa tipo o batimento cardíaco dele por diminuí-lo eles ficam tudo desesperados assim entender do que que tá acontecendo a montanha por conta ali tudo pra Alice né de como ela conheceu a Pã Eisley e tudo né o que elas se relacionaram lá no colégio inclusive foi um tal de Mark Legrand aí né que é também estudante junto com eles aí foi que transformou a Pã Eisley né no caso na Era Venenosa a montanha diz que né realmente a coisa mudou muito né do noite pro dia né a Alice na pergunta pô então onde que está essa Pã Venenosa aí a montanha disse essa é uma pergunta para o Batman bem, ela não está no Arca eu saberia, diz a Alice e o chato do Batman não mata ninguém então a menos que ela desça do pé do feijão do João a montanha tem uma teoria de que o Batman escondeu ela por... sobre a cidade né longe do sol e da água e de alguém que ela pudesse machucar aí a Alice por que o Batman enterraria sua namorada viva? aí a montanha diz o que ela pediu incrível que a Alice quando ela abre ali o ficheiro dessa Pã aí que tem ali uns cartões né daqueles cartões que ela via quando ela tá ficando meio doida ela fica por meio coisa assim mas ela se recobra rapidamente né pra poder... ela tá sentindo que ela realmente já tá ficando doida mesmo lá no quarto do Pânico né a Sophie bota lá por um relógio no braço do... do Marques né pra poder ver se os Batman do Caribe fica monitorando né aí por isso que eu tenho alguma coisa aqui precisa de adrenalina eu falei assim não mas a Jaida diz que a mãe dela tinha umas canetas de... apnefrina né que é um negócio que diabéticos tomam né então é... diabéticos não é... pessoas com alergias só que pô... tá louco tá no porão né nas coisas de campi lá aí a Riffle diz que ela vai ter que ir lá buscar né pô então ela vai mesmo né com paralisia e tudo mais ela vai indo buscar enquanto isso lá o Professor Porco tá lá construindo tipo uma bomba uma bomba caseira né pra poder justamente pô... queimar tudo ali né aí a Jaida já começa a chamar ele pelo nome né pra poder pô... tirar ele de perto pra poder a... Raya conseguir entrar lá pô no porão ele chega a voltar né pô antes de a Raya sair dali a Raya pô até se defende ali com uma bandeja pô ele coloca ali o... o... cutelo né acaba atravessando a bandeja aí a Raya pega pô uma frigideira grandona e pô bate na perna dele onde ela tinha enfiado a faca né aí ele consegue pô né deixar o cara pô um pouco longe dela ainda ela consegue descer pelas escadas e pô e consegue entrar no porão a Jaida pergunta pra Sophie né então você era mesmo namorada da... da Raya pô ou é só mentira? ela disse não você quer mesmo saber quem eu sou? eu sou irmã da Jordan Moo aí eu disse quem? pô eu não conheço aí ela fala que pô seus homens injetaram o polsoro do frio nela e mataram mais três amigos dela e quase a matou a Jaida diz que não sabe o que você está falando né ela falando... a Sophie pô para você não vai me dizer vai querer me convencer que você não sabe que eu não sabia que seus homens ia fazer aí a Jaida fala pai então era isso que você estava fazendo no pornô no meu escritório procurando provas o que você achou Sophie? um livro de receitas anarquista? ela fala-se pô lamento o que houve com a sua irmã mas eu não tive nada a ver com isso realmente nesse ponto a Jaida não tinha porque né o cara lá da Sociedade da Luba Negra né pô não falou pra ela quais eram os meios que ele usar pra conseguir os objetivos né então realmente nesse ponto ela não sabe cara, a Ryan ela consegue entrar no porão né e aí pô tem uma os negócios de camping né onde está essas canetas de epinefrina tá bem na partideira alta né ela consegue fechar a porta né mas aí o Professor Porco ele começa né com o telo a socar a porta né eu falei assim caraca pô oportunidade perfeita pra poder usar a referência do Iluminado né que ele chegasse e atravessasse a porta lá a Johnny né mas acontece que eles não fizeram isso não ele só quebrou a porta e conseguiu abrir e entrou nisso a Ryan ela conseguiu puxar a prateleira a prateleira caiu por cima dela mas ela não conseguiu ainda pegar as canetas né tava ali pertinho ela não conseguiu pegar as canetas de epinefrina aí o cara entrou né o Professor Porco entrou e pô eu falei caramba pô mas ele pegou a Ryan e levou ela pô nos ombro né pra poder forçar os outros a saírem de lá pô daqui do quarto pânico senão ele ia matar ela a Alice tá lá conversando com a Mary né e a Mary fala sobre o esse lance das plantas né a Alice perguntou pô qual o lance aqui do Jardim Botânico hein o Conselho de Medicina revogou sua licença e te deixou amecer da fitoterapia a Mary você quer saber como é que eu salvei a Jordan Mu? eu imitei o anticangelamento porque as plantas se sintetizam para sobreviver as temperaturas negativas quer saber o motivo? plantas são mais inteligentes do que humanos são resilientes, intuitivas dão mais do que recebem aí a Alice tudo bem, tudo bem entendi nossa desculpa perguntar mas aí pô né a Mary tá ali né pô e se coçando né e tal pá e a Alice também já começa a pô ver que tem alguma coisa acontecendo com ela a Alice fala sobre realmente do que as ilusões parece que voltaram né as alucinações parece que voltaram né ela tá ali achando no começo que era só lá entre o negócio dos colega lá de arca né mas que talvez poderia ser pô que era um asilo que tava deixando ela louca né mas aí ela pô pede pô ajuda a Mary a Mary né ela diz que ela não tá mais no controle né a Mary diz pra ela como se não fosse óbvio o que tá acontecendo né mas tá por aí no que prontou Alice todas as mortes, a dor, a miséria que infligiu são as sementes que plantou no jardim onde você será enterrado pensa a Mary meteu essa aí ela fica coçando pô né o braço né e aí pô a Alice já fica assim né pô né desconfiando de alguma coisa né ela fala pô fala no jardim por onde você andou passeando ela fala sobre o parque de gota né então é quando a Alice pega ali né pô o saquinho da planta e vê que era uma das pontas da era venenosa né então ela começa a ligar uma coisa a outra aí nós vemos lá pro professor porco né com a Ryan porra aqui no ombro né e dizendo pra poder desabrirem a porta porque senão porra ele ia matar ela também aí pô ele joga porra ela em cima da cama né e diz que já ia começar pô né já ia por né esquartejar ela ali em cima da cama mas aí porra a Jaida vai e sai porra do quarto né e fala pô não tira a mão da minha filha pô não faça nada com ela não teu problema é comigo a Jaida fala pô Levin pô ela não te fez nada aí o professor fala muito bem madame suína sabe qual é a sua lição perfeição tem um preço aí é no momento que a Alice vai e aplica a caneta nela né aí já pô aquele negócio ali pô ela já levanta né pô e já dá umas porradas no cara ali pô e joga pô joga as canetas restantes lá pra pra Sophie né a Sophie aplica uma nela pô aplica no Marcos o Marcos também pô volta assim né e a Ryan lá lutando pô com o cara né o cara pô joga ela no chão vem a Sophie pô dá-lhe uma porrada algum negócio não joga nele aí depois o cara vai e joga o cutelo pô ela se esquiva o cutelo pô prenda na parede e pô e o cara fica jogando coisa em cima dela e aí o cara já vem pô de novo com a parada na mão e né já pra ir pra cima dela né aí quando pô o Marcos chega por trás e dá-lhe a facada nele aí o cara cai e ele vai e chega lá e e dá várias outras facadas no maluco né chega o sangue fica todo espirrado nele ali pô e tal e fica uma cara por meio de lunático né cara sinistrão a Alice desvenda ali pra Montoya né que o assassino do chicote lá porra é o um tal de Flamingo o cara que era negócio de gangues ali, gangues rivais, brigas de gangues ai a Montoya ainda fala então quer dizer que o chicote da mulher gata não anda por aí ai a Alice fala assim eu não posso esperar pra ver isso quando eu voltar do Taiti pois acredito que isso me consiga uma semana de férias ai mostra lá o a Montoya que que é isso ai a Alice fala sua namorada apesar de parecer meio fraca a Montoya fala que é uma parte morta da videira dela né a gente conseguiu isso, ela fala isso importa eu reunir você e seu amor perdido e pensar que a mulher gata e o batman me confundiram o que importa porque isso não morre a não ser que a Montoya diz né a Alice ama o que? que ela tenha infectado outra pessoa ou seja de repente ai a a Mary vai se tornar ai a nova era venenosa cara vai ser sinistro isso então as ladies estão lá tirando o corpo do professor porco né e a Sophie né fala com a Ryan diz que pô a Jane ta escondendo algo não sei o que é mas não posso sentir ela está mentindo a Ryan a gente tenta na hora de ela me contar tudo ligo pra você amanhã eu te atualizo a Sophie no ano boa sorte ai na Beth S deu um ótimo primeiro encontro né ai a Ryan fala pô definitivamente memorável realmente dá pra perceber que tá o clima entre elas está né já tá crescendo ai parece que vai ter realmente algo entre as duas a Ryan vai conversar ali com a Jaila né pergunta se ela está bem ai ela fala pô a sua sua namorada esqueceu isso ai mostra lá a escuta né que ela tinha botado lá e fala se for uma vez pô sempre pô a Jaila fala que não sabia sobre a Jordan Moore a Ryan disse que as palavras dela realmente não valem muito né ela disse que não ela não era culpada disso porque ela não poderia fazer isso né pela sua mãe ah você pô eu vou te contar uma coisa mas tem que prometer segredo ah você não posso prometer isso sem saber do que que é aí ela começa a falar sobre o Marcos né inclusive ela deu um conto de fitas pra pra Ryan né pra poder a Ryan pô investigar e ela vai falando sobre né o que aconteceu com ele que era um garoto porra bacana quando ele era mais novo aí pô aí mostra que ele ganhou um kit de negócio de ciência né aí mostra uma filmagem ele pô né torrando as formigas com a lente de uma lupa né aí ela disse que um dia tudo mudou que o Marcos pô tava no ônibus da escola né aí o ônibus parou no sinal e aí entrou um homem vestido de palhaço esse homem quem era? era o Coringa né ainda mais de cabelo verde, paletó roxo sorriso grande e feio ele entrou no ônibus e daí tomou com o ônibus aí a Ryan já matou logo o porra o Coringa aí você pô ele se encontrou com o meu filho e o Coringa tinha algo na mão que dava choque né aí a Ryan já falou pra o Joybuzz que é o negócio realmente que eu vou ligar porra da choque e ele pô deu uma carga elétrica porra né no cérebro porra do que ele puxou na cabeça porra do Marcos né aí deu uma carga elétrica e a partir desse dia parece que ele mudou realmente né ele ficou sombrio, apavorante né aí a Ryan, Marcos? não, não o Marcos sempre foi bom comigo o Jade ainda fala pô os sociopatas são bonzinhos em 95% do tempo aí tem uma fita né onde o Marcos já tá um pouco maiorzinho e falando que o pai dele tava no exterior né que pô ele tinha que fazer o nosso prêmio né por causa que era o aniversário do pai aí ele pô não mãe não pô você é cafona já mandei um cartão pra ele e tal ele fala pô eu já te falei que não aí pô joga um pouco o negócio porra em cima da mãe e tudo né já tá doidinho ele ela disse que já passou por especialistas psicólogos, neurológicos né gastou milhões tentando curá-lo sem que ele percebesse que ela só queria o filho dela de volta né ela falou pô ninguém podia ajudar ela até ela ouvir sobre a Criostase que é o lance lá do congelamento pô do Freezer né ela falou que a Ryan disse então você é responsável pelos congelamentos né ela disse assim não, não sabia realmente que a minha equipe tava fazendo experimentos com o humano eu só achei que pô ganharia tempo né pra encontrar uma solução se ela conseguesse fazer o Marcos por né tipo desacelerar é como se congelasse ele né é por isso que a gente viu né no episódio anterior né que ela falando que tava na hora de tirar uma licença aí a Ryan bota uma fita lá onde tá o o Marcos mesmo filmando o pai né aí ele falou assim olha só ele já vai pra uma segunda mordida porque ele tava comendo hambúrguer aí eu não sei como é que tá o hambúrguer o pai pô então tá delicioso de repente o cara começa né pô né a tossir e quando vê pô tinha manteiga de amendoim pô dentro do do sanduíche cara que realmente o cara era alérgico pô onde tá suas canetas o Marcos já tinha sumido com as canetas também pô o cara morreu ali ou seja ele matou o pai cara aí ele é muito doido aí só aparece ele na casa dele né já pô ele pô o Chico arrão cheio de sangue e tudo né pô a cabeça toda respingada aí ele vai e faz ali o passa o sangue na boca né que faz tipo a marca do a marca do Coringa ali e aí a Rai ainda pergunta pô por que você tá me contando isso aí a Jaida diz né porque tudo que eu fiz desde que nós te conhecemos foi protegê-la Rai e porque eu preciso da sua ajuda aí ela abraça ali pô tudo que eu quero é parar o Marcos antes que mais alguém se machuque aí a gente vê nele fazendo o sorriso assim só que ao contrário aqui assim porra do Coringa pá e termina aí o episódio falei caraca mano como é que a gente pode né a primeira temporada realmente teve esse lance aí porra do ônibus lá pô com as irmãs né a Kate e a Beth né e onde tudo começou né pô foi o Coringa realmente que pegou o ônibus e tal e agora pô o Marcos tava lá nesse ônibus também né cara então ou seja eles estão realmente amarrando bem essa trama né cara então tá muito interessante aí assistir porra Bate o Oma cara tá muito maneiro mas então meus iguais isso é ver tudo que rolou nesse quinto episódio da terceira temporada de Bate o Oma eu assisti como eu disse aqui porra eu gostei pra caramba vocês devem ter percebido aí pelo meu relato e agora como estou ansioso isso para poder continuar acompanhando essa história mas eu também quero saber de vocês meus iguais vocês assistiram ao episódio dessa semana de Bate o Oma se vocês assistiram deixe aqui nos comentários a sua opinião dizendo o que vocês acharam do episódio o que vocês mais gostaram ou até se tiveram aí que vocês não gostaram vocês comentem não deixe de comentar porque como eu sempre digo o importante é a gente continuar o vídeo nos comentários trocando essa ideia siga nossa fanpage nerd se quiser para eu trocarmos essa ideia diariamente a fanpage é a porta central do canal e ali você tem acesso no mundo nerd todos os dias o nerd se quiser também tem twitter e instagram siga a gente nessas redes sociais aqui para a gente trocar uma ideia cara a cara eu e vocês e as redes sociais é a melhor forma que tem para a gente interagir então siga a gente aqui nas redes e para vocês que assistiram esse vídeo até o finalzinho e deixaram o seu like vocês estão aqui no meu coração mas eu peço mais uma ajudinha de vocês meus iguais compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais com seus amigos apresente o nerd se quiser para aqueles amigos que gostaram de fazer uma ideia sobre suas adaptações gerais que a gente gosta tanto principalmente essa aqui ó bate o homem eu garanto que eles vão se amarrar e fazendo isso você merita demais a continuar seguindo aqui com o canal tentando fazer o canal crescer mas eu só vou conseguir isso com a ajuda de vocês compartilhando os vídeos do canal vamos lá dá essa força aí e para encerrar eu sou um nerd do século 20 feliz da vida no século 21 até o próximo vídeo tchau tchau